Graças e paz, irmãos, quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, começando a leitura no versículo 35. Onde está escrito assim, no dia seguinte, estava João outra vez em companhia de dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus e Jesus voltando-se e vendo o que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido falar, o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, Cristo, e o levou a Jesus, quando, olhando Jesus, para ele disse, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Este trecho do Evangelho, começa com o momento em que João Batista está sentado com dois dos seus discípulos, o que prova que João Batista também era mestre. E quando ele olhou e viu que Jesus ia passando, ele apontou para Jesus e fez seguramente a maior apresentação que alguém pode fazer de Jesus. Eu não sei, meu irmão, como é que você tem apresentado Jesus para as outras pessoas que não o conhecem, mas ele apresentou Jesus para os seus discípulos, dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Ele podia ter dito assim, aquele rapaz que vai passando, ele não é o Cordeiro de Deus. Ele é meu primo em segundo, terceiro grau, sei lá. Ele é um parente da minha mãe. Não. Ele apontou para Jesus e disse, ele é o Cordeiro de Deus. Ele não diz um Cordeiro, ele diz o Cordeiro. Vamos ver por que isso é tão importante. Eram todos ali judeus. João Batista, judeu. Os dois discípulos, judeus. O que João estava dizendo para eles era o seguinte. Vocês lembram do nosso pai Abraão? Abraão, um dia, Deus disse para ele, vai à terra de Moriá e lá, sobre um dos montes, sacrifica em holocausto a mim o teu filho único que amas. Abraão tomou Isaac, isso está no capítulo 22 de Gênesis, e foi embora com o jumento e alguns servos. E ao terceiro dia, ele viu o monte. Então, ele disse, escrito no versículo 5 do capítulo 22, Ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Ele entregou a lenha para Isaac carregar. E ele segurou o cutelo e o fogo. Eu quero que vocês, agora, observem esta cena. Isaac está subindo o monte. O monte é exatamente aquele que está ali em Jerusalém. Mas, naquela época, não haviam ali construções. No meio do caminho, Isaac, já um rapaz, dos seus 14 anos, olhou para o pai e disse, pai, eu tenho a lenha, tu tens o fogo, mas o cordeiro, papai, onde está o cordeiro para o holocausto? Como vamos sacrificar sem o cordeiro? O pai dele, Abraão, olhou para aquele filho e disse para ele, Jeová, Jiré, o senhor proverá para si o cordeiro. Quando você vê, Isaac carregava aquela lenha, para ele ser sacrificado sobre ela. Como Jesus Cristo, um dia carregou a lenha da cruz, para ser sacrificado nela. Por isso, Isaac é um tipo cristológico. Quando eles chegaram no lugar, Abraão arrumou o altar, botou Isaac sobre o altar. E quando ele ia descendo o cutelo para sacrificar, Deus disse, Abraão! Abraão, ele disse, eis-me aqui, senhor! E Deus disse para ele, chega! Como tu não me negaste o teu único filho que amas em holocausto, eu juro por mim mesmo, que não negarei o meu único filho que amo em holocausto por ti e pela tua descendência. Ali, Abraão olhou e havia um cordeiro, um carneiro, que estava preso. Abraão tirou Isaac do altar, pegou o carneiro, botou ali e sacrificou no lugar de Isaac. Eu queria que você, agora, prestasse atenção a uma coisa. Abraão estava subindo aqui, desse lado, com Isaac. Vocês pensaram como ia o coração daquele homem? Sangrando por dentro. Abraão nunca havia morto ninguém. Ia matar o seu próprio filho. Você já pensou o quanto doía? Você está vendo o caminho da obediência? Como é difícil? Mas ele não sabia que aqui nessa encosta, Deus ia subindo um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. você está entendendo que quando você está andando no caminho de dor, de dificuldade, a providência está caminhando na sua direção. já estava resolvido. Já estava resolvido. Ali você vai ver um um cordeiro substituindo uma pessoa na morte. Aquele cordeiro tomou a morte de Isaac. foi sacrificado no lugar de Isaac. Então, aqui nós temos a grande profecia de Abraão. Lá no capítulo 20 de Gênesis, quando Deus fala com Abimeleque, Deus diz a Abimeleque, restitui a mulher a seu marido porque ele é profeta. E intercederá por ti, tu viverás. se porém não devolveres, sabes que morrerás tu e a tua casa. A única pessoa na Bíblia que diz que Abraão é profeta é Deus. Primeiro profeta mencionado na Bíblia, Abraão, capítulo 20 de Gênesis. Você diz, qual é a profecia de Abraão? Ele não tem nenhum livro profético. Não. A profecia de Abraão é a maior profecia da Bíblia. Ele profetizou o Cordeiro. Essa profecia cobre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ela é evolutiva. Você vê aqui na terra de Moriá, naquele monte, um Cordeiro morrendo por uma pessoa, Isaac. Depois você vai ver na Páscoa um Cordeiro sendo sacrificado para uma família. Depois você vai ver na expiação um Cordeiro pela nação, porque Deus tem um Cordeiro para toda a humanidade. assim, quando João Batista falou para os seus dois discípulos, eis o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo, olha, é sobre ele que o nosso pai Abraão falou com Isaac na subida da terra de Moriá. é ele o Cordeiro que o nosso pai Abraão profetizou, é ele o Cordeiro a quem nosso pai Abraão se referia. Quando os discípulos ouviram João Batista dizer isso, a Bíblia diz que eles não pediram carta de transferência, eles se levantaram e seguiram Jesus. João Batista ficou sozinho. Seguiram. Você viu como eles entenderam quem era Jesus? Eles largaram tudo. Eles largaram o discipulado de João Batista. Eles seguiram Jesus. Jesus percebeu que estava sendo seguido. Disse para eles que buscais, que vocês querem de mim, porque vocês estão me seguindo. Se Jesus aparecesse visivelmente aqui hoje e perguntasse o que você quer de mim, o que você veio fazer aqui. eu não sei meu irmão, minha irmã, o que você diria, mas nós sabemos o que esses discípulos disseram, porque eles deixaram escrito aqui. Eles disseram para Jesus, Rabi, mestre, onde assistes? Onde moras? Olha, isso no hebraico é profundo, porque você pode ter milhares de casas alugadas, mas só a casa onde você mora é o seu lar. Lar é o lugar da sua intimidade, é o lugar onde você fica à vontade, é o lugar onde você é você. Você tira o sapato, você tira a maquiagem, há quem tire a peruca, e outros até a dentadura. Na sua casa, você é você mesmo, sem enfeite. Então, o seu lar é o lugar onde você é você mesmo. quando esses discípulos disseram para Jesus, onde assistes? Ele estava dizendo, onde você mora? Qual é o seu lar? Jesus Cristo olhou para eles e disse, vinde e vede. Jesus Cristo os chamou, porque o que eles estavam dizendo para Jesus era, nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. Primeiro de tudo, quantas vezes nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nós cremos, nos arrependemos, nos rendemos a Jesus Cristo e o conhecimento. Como nós vamos conhecer a Jesus se não for pela sua palavra? Não temos tempo, não gastamos tempo com a palavra de Deus. E o que é que vai acontecer? Logo, nós não crescemos. quando João Batista apontou para Jesus e disse ele é o Cordeiro de Deus, esses discípulos seguiram porque viram Jesus, ele levou a minha morte, ele levou a minha maldição, ele levou o meu pecado todo, então você segue Jesus não pelo que ele vai fazer por você, mas você segue pelo que ele já fez. Então eu não vou seguir Jesus para ver o que ele vai me dar, eu sigo porque ele já me deu, ele já fez, a Bíblia diz, a Bíblia diz, que lá na cruz, ele nos constituiu, reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, observe, lá em Apocalipse 1, está escrito que Jesus nos constituiu, esse verbo, está no passado, perfeito, pretérito perfeito, indica uma nação, que está pronta, não tem mais jeito, não dá para mudar, Jesus não vai constituir você reino e sacerdote, ele já constituiu, acabou, está pronto, então você segue Jesus, pelo que está pronto, desculpe, então você segue com gratidão, hoje nós temos uma confusão na igreja, pessoas desviadas, eu chego no posto para botar combustível no carro, olha quem está aqui, a doutora Edneia, vem, olha, vem, aí vem aquela turma, eu digo, que igreja vocês são, quem é o seu pastor? aí eu sou desviado, outro dia desviado, chega no aeroporto para fazer o check-in, olha quem está aqui, a irmã é de meia, eu digo, que igreja você é, eu sou desviado, isso aí é uma coisa repetitiva, eu tenho um projeto no Morro Dona Marta, no Morro Dona Marta não tem rua, só tem escadinha, é bem íngreme, e o meu projeto chama Casa de Maria e Marta, pé e obras, tem uma, não é muito lá em cima não, logo no início, tem uma subida assim, e é bem estreita, e aqui tem uma entrada, ali ficava, seguramente, dia e noite, um menino, boné, a R15, embaixo, saco de papelote de cocaína e um radinho transmissor, a R15 ficava voltada aqui para o caminho, então, quando eu ia subir, eu dizia, graça e paz, meu filho, ele tirava, eu passava, na volta, eu não precisava dizer nada, que ele estava me vendo, ele tirava, eu descia, um dia, eu cheguei, estacionei o meu carro, e eu ouvi, corinho, do Espírito Santo, sendo tocado, na boca de fumo, eu não vou cantar para vocês, qual foi o corinho, vocês não vão entender nada, porque a minha voz é uma benção, mas é um corinho, que diz mais ou menos assim, há um doce Espírito, aqui, e eu sei, que é o Espírito, de Deus, vocês conhecem, então pronto, já deu para entender, pensa, lá, na boca, há um doce Espírito, aqui, doce presença, presença santa, na boca, de fumo, eu parei, botei o carro, lá onde eu sempre estacionava, subi, cheguei na casa de Marimarta, perguntei para as meninas, a boca ainda é ali, porque a boca move, é porque, eu disse, estão tocando, lá na boca, corinho do Espírito Santo, as meninas disseram para mim, a senhora está por fora, lá, só toca música evangélica, como, é, Cassiane, Ludmilla Ferber, Kleber Lucas, esse povo todinho lá, eu disse, o que está acontecendo aqui, bem, isso, depois de uns 15 dias, eu estava subindo, graças e paz, meu filho, subi, quando eu vou descendo, eu tinha o hábito, de ver o menino, tirar o cano do rifle, para eu passar, dessa vez, ele não tirou, quando eu vi, que ele ficou, com o cano ali, o sangue esfriou, né, eu disse, tem alguma coisa errada, eu olhei para ele, ele disse para mim, quer dizer, que a senhora, é a famosa, doutora, Edméia Williams, eu peguei, eu peguei e disse para ele, eu não sei, se eu sou famosa, mas, eu sou Edméia Williams, por quê? Ele disse assim, porque nós já fizemos, de tudo, para levar a senhora, na nossa igreja, eu fiquei ali, de preta, eu fiquei verde, eu disse para ele, por que não levaram a mim, a senhora não tem vaga na agenda, mas agora, a senhora, eu só vejo a senhora aqui, a senhora tem, a casa de Maria e Marta, eu disse, viu que eu não sou tão famosa, que famoso, só vem aqui, em época de eleições, para ganhar voto, o bocão, não precisava ter dito isso, aí, ele ficou, olhando para mim, e eu olhando para ele, porque eu não estava entendendo, eu pensei, será, que esse menino, é filho de Deus, ele tem um, a R15, o fuzil na mão, saco de papelote, de cocaína, raindinho transmissor, toda a aparência, é de, marginal, mas ele diz, que ele vai à igreja, eu não estava entendendo, e quando a gente não tem, não entende, pergunta, eu perguntei para ele, meu filho, o que é isso? eu pensei, será que é algum ministério? O que é isso? O menino, abaixou a cabeça, e disse, eu, sou, diga a palavra, desviado, todos nós, todos nós do bando, somos desviados, até as mulheres, penso que é isso, eu disse, como é isso? você um dia, disse que entregou o coração a Jesus, você foi na igreja, ouve a palavra, canta louvores, recebe a oração, ou pelo menos ouve as orações, como que isso acontece? Ele disse para mim, ah, e uma hora por mim, eu disse, vou orar por você, não, eu vou orar com você, agora, aí virou uma situação assim, eu chorando, e orando com aquele menino, ele orando também, e ele esqueceu de desligar o radinho, virou um culto, isso era quinta-feira, isso era quinta-feira, segunda-feira, ele recebeu um balaço no pescoço, e morreu, tinha 17 anos, daí em diante, eu me senti, responsável, por, fazer, nas igrejas, um curso, sobre o Cordeiro de Deus, se você olha, para Jesus, como o Cordeiro de Deus, você o segue, pelo que ele já fez, você não segue, pelo que ele vai fazer, a igreja hoje, está anunciando Jesus, como se fosse, um grande jantar, self-service, você vai na igreja, lá é interessante, lá é bom, lá tem umas garotas bonitas, não é? o louvor é lindo, ora, estamos anunciando o Evangelho, como se fosse um show, anunciamos, vem para a igreja, seus problemas vão ser resolvidos, seu casamento, isso, suas contas serão pagas, sua vida vai melhorar, mentira, pergunta se a vida de Paulo melhorou, ficou mais fácil, não, todos os discípulos morreram de martírio, lógico, eles receberam um poder, que os levou a entregar a própria vida, com prazer, mas não ficou nada mais fácil, não, não venha para Jesus, para Jesus fazer, venha pelo que ele já fez, e se renda a ele, se você se rende a Jesus, pelo que ele já fez, você nunca o deixará, porque ele não está devendo nada a você, esses dois discípulos, disseram para Jesus, nós queremos lhe conhecer, Jesus disse, vinde, vede, e eles foram, onde Jesus estava morando, a Bíblia diz, sendo, mais ou menos, a hora décima, a hora décima, você conta de seis horas da manhã, até três, três, quatro horas da tarde, um dos discípulos, que tinha conhecido Jesus, que tinha seguido Jesus, era André, o irmão de Simão Pedro, quando Jesus, quando Jesus diz, vinde, e vede, ele abre o jogo, para ser conhecido, ele quer ser conhecido, nós lembramos, na conversão de Paulo, e Paulo, e Paulo, quando volta de Damasco, ele queria ir, pertencer à igreja de Jerusalém, agora ele era um cristão, ele queria estar com Pedro, com João, com Tiago, com os discípulos, que viveram com Jesus, ele foi rejeitado, e ele diz, que foi ficar, três anos, no deserto da Arábia, e em Damasco, e ele diz, para conhecê-lo, e o poder, da sua ressurreição, e a comunhão, dos seus sofrimentos, conformando-me com ele, na sua morte, e ele diz, que foi por esse tempo, que ele teve, a revelação, do Evangelho, das insondáveis, riquezas de Cristo, três anos, para conhecê-lo, quanto tempo, você parou, para conhecer Jesus, às vezes, nós nos conformamos, de ir à igreja, de ir à igreja, é bom, essencial, porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, não deixeis de congregar-vos, mas meus irmãos, eu queria que você, comesse e bebesse água, só quando você vê a igreja, queria ver você sobreviver, nós lembramos, nós lembramos, de um momento, no livro de Cantares, que é o livro, mais evangelístico, do Antigo Testamento, aquela mulher, que se apresenta, toda a serelepe, ela se entrega, ao rei, que é Jesus, e ela diz, leva-me a poste, aprecemos-nos, ela diz, o rei, me introduziu, nas suas recâmaras, tanto lugar, para o rei, levar aquela moça, ele leva, para as suas recâmaras, quando ela sai de lá, ela é outra mulher, ela diz, eu estou morena, com a pele esturrecada, ou filhas de Jerusalém, não olhem, para como eu estou, o sol me queimou, surge, um problema, familiar horrível, ela diz, os filhos, de minha mãe, se indignaram, contra mim, e me colocaram, por guarda de vinha, a vinha, porém, que me pertence, eu não guardei, disse, meu amado, da minha alma, onde apacentas, o teu rebanho, onde o fazes, repousar, pelo meio dia, olha, essa mulher, que queria andar, com ele, se entregou, agora, que entrou, que viu, a santidade, do rei, ela não se acha, digna, porque ela foi, estar, na intimidade, com o rei, está vendo, nós, chegamos, na nossa conversão, e depois, não está nada pronto, olha, o plano, de Deus, para você, e para mim, não é, salvação, Deus, não nos escolheu, para sermos, salvos, ele, nos escolheu, em Cristo, antes da fundação, do mundo, para sermos, santos, e como, ninguém, pode ser, santo, sem ser, salvo, ele, vai lá, ele, nos salva, e agora, nós, vamos fazer, a caminhada, da santificação, porque, sem santificação, ninguém, verá a Deus, mas, como, que você, vai, caminhando, para ser, santo, nós, lembramos, o profeta, Isaías, o grande, profeta, profeta maior, ele, profetizava, diante, da corde, do rei, Uzias, mas, ele, vem, profetizando, que é uma beleza, mas, quando, chega, no capítulo 6, do livro, do profeta, Isaías, ele, diz assim, no ano, da morte, do rei, Uzias, eu, vi, o senhor, assentado, sobre um alto, e sublime, trono, e as abas, das suas vestes, enchiam o treino, serafins, estavam, por cima dele, com duas asas, cobriam o rosto, com duas, cobriam os pés, com duas, voavam, e diziam, uns para os outros, santo, santo, santo é o senhor, toda a terra, está cheia, da sua glória, ele, vai, descrevendo, a visão, que ele tem, de Deus, no seu trono, e, e aí, ele grita, ai de mim, que sou, homem, de lábios, impuros, habito, no meio, de um povo, de impuros, lábios, e os meus olhos, viram o rei, o senhor, dos exércitos, preste atenção, Isaías, profetizava, diante, do rei, e os dias, um pecador, que nem ele, mas, quando ele, se encontra, diante, do trono, do Deus, santo, a luz, da presença, da santidade, de Deus, incide, sobre, a vida dele, e ele, vê a sujeira, que tem, na vida dele, está vendo, e tal, ele pode confessar, porque era um pecado, que estava oculto, ali, pecados, ocultos, não deixam, de ser pecados, mas, quantas vezes, esses pecados, ficam, na vida da gente, porque, nós nunca, vamos, diante de Deus, para, permanecer, ali, meus irmãos, dez minutos, por dia, ele, vai, trazendo, o, consciência, de pecado, quantas, vezes, você, ora, você, diz, eu não tenho, resposta, para as minhas, orações, e lá, em Isaías 59, Deus, diz, eu não tenho, braço, encolhido, que não possa, salvar, nem surdo, os ouvidos, que não posso, ouvir, mas, as vossas, iniquidades, fazem, separação, entre vós, e o vosso Deus, encobre, o seu rosto, para que não os veja, nós, precisamos, de ir, diante de Deus, porque, nós, precisamos, ter a nossa vida, revisada, diante deles, nós, somos pecadores, discípulos, esses discípulos, eles, foram, ficar com Jesus, na intimidade, buscaram, conhecê-lo, à medida, que você, o conhece, a sua vida, vai sendo, mudada, e você, vai sendo, transfigurado, nós, estamos, no momento, da igreja, aqui na terra, que nós, sabemos, que é o momento, que nós, chamamos, que a igreja, está na síndrome, de Laodiceia, Laodiceia, é a sétima igreja, das sete, de Apocalipse, que recebem, carta do senhor, Laodiceia, era uma cidade, riquíssima, do Vale do Licos, recebeu, esse nome, por homenagem, a Laodice, que era, a esposa, do rei, Atalo II, de Pérgamo, uma cidade, rica, lá, eles, desenvolveram, uma escola, de medicina, do templo, de Esculapio, e eles, descobriram, um pó, para curar, a alfitalmia, então, eles, cuidavam, muito, da doença, dos olhos, era uma cidade, onde, eles, tinham, bancos, eles, forneciam, fabricavam, uma lã, negra, finíssima, muito, requisitada, pela Europa, e eles, exportavam, lá, eles, eram, pessoas, que, aplicavam, dinheiro, em bancos, era, o centro, bancário, da Ásia, da Ásia, menor, por causa, de toda, essa, riqueza, da cidade, esse, poderio, econômico, entrou, na igreja, e, quando, Jesus Cristo, fala, para, essa, igreja, ele, diz, quem, os, escreve, é, o, amém, a testemunha, fiel, e verdadeiro, o princípio, da criação, de Deus, único lugar, na Bíblia, onde, amém, é, substantivo próprio, quer dizer, é, o final, conheço, as tuas obras, que tu, não és quente, nem frio, e, porque, tu, não és quente, nem frio, mas, és mornos, estou a ponto, de vomitar-te, da minha boca, porque, tu, dizes, estou rico, abastado, não preciso, de nada, nem, sabe, que tu és, infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu, essa, é, a síndrome, da igreja, hoje, uma igreja, abastada, eu não vou, naquela igreja, não tem ar-condicionado, eu não vou, naquela igreja, uma igreja, que os sanitários, não são, de primeira, eu não vou, naquela igreja, não tem lugar, para estacionar, o carro, e, nós, escolhemos, a, maior, característica, de Laodiceia, é, a indiferença, é, uma noiva, indiferente, para, para essa igreja, Jesus Cristo, diz, ei, eu estou, a porta, e, bato, e, se, alguém, ouvir, a minha voz, e, me convidar, eu, entrarei, porque, pode ser, que ouça, e, não convide, é, a igreja, onde, o salvador, não faz falta, ninguém, sente falta, dele, ele, ele, não faz, a menor, diferença, nós, precisamos, de, muita coisa, bonita, na igreja, eventos, e, eventos, e, eventos, mas, onde, está, o, poder, hoje, nós, temos, uma igreja, caracterizada, como, eu, pela indiferença, e, principalmente, pelo, espírito, Jezabel, muitas, pessoas, acham, que, o espírito, de, Jezabel, é, um espírito, de, moralidade, sexual, mas, não é, pode, ir lá, na bíblia, e, ler, Jezabel, a, promiscuidade dela, era a idolatria, não tinha nada a ver, com, imoralidade sexual, deixa eu dizer, meus irmãos, Jezabel, era uma princesa fenícia, uma mulher, de, extraordinária, inteligência, seguramente, de beleza, também, ela era, filha, de Etibaal, rei, do tiro, sacerdote, de Astarote, e, ela era, profetiza de Baal, aquela mulher, teve um, casamento, político, com a Cabe, o rei de Israel, e, quando ela, vai para Israel, ela, tinha, um sonho, uma visão, um plano, uma missão, um objetivo, um escopo, só, eu, vou, implantar, em Israel, o culto a Baal, era só isso, eu, vou, implantar, o culto a Baal, quando ela, chega lá, olha, como ela, era inteligente, ela pensou, como eu, vou, implantar, o culto a Baal, aqui, se o povo, adora o Deus de Israel, eles, vão ter, que, parar, de adorar, o Deus de Israel, como, que eu, vou fazer, eles, não, vão poder, ouvir a palavra, porque, se eles, ouvirem, a palavra, eles, não, deixam, o Deus de Israel, então, eu, vou, impedi-los, de ouvir, a palavra, de Deus, como, quem, prega, a palavra, de Deus, são os profetas, eu, vou, calar, a boca, de todos, os profetas, e, profeta, de Deus, para calar, a boca, só, morto, que morto, não fala, ainda, tem gente, hoje, que, acha que morto, fala, até, Jezabel, sabia, que morto, não fala, aí, ela, ordenou, a, matança, de todos, os profetas, de Deus, ordenou, então, o povo, não ouvia, mais, a palavra, de Deus, e, se demandaram, para, barral, você, entendeu, o, qual é, o espírito, de Jezabel, é, o silenciamento, da palavra, de Deus, o povo, não ouve, o povo, não lê, o povo, não medita, na palavra, o povo, não prega, a palavra, espírito, de Jezabel, comanda, é, o que, nós, temos visto, hoje, prega-se, menos, a palavra, as pessoas, sabem, menos, a palavra, é, você, conversar, hoje, até, com, seminaristas, eles, eles, sabem, muita coisa, de teologia, eles, querem saber, palavra, de Deus, palavra, de Deus, forma, filhos, de Deus, teologia, formam, teólogos, é, errado, fazer, teologia, não, muito bom, vai estudar, mas, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, não existe, substituto, para a palavra, de Deus, porque, todas as coisas, Deus, fez, por intermédio, da sua palavra, e, sem ela, nada, do que foi feito, se fez, porque, a vida, está, na palavra, no verbo, que sai, da boca, de Deus, então, hoje, nós temos, uma igreja, com esse espírito, diz Jezabel, as pessoas, pregam, de tudo, mas, onde está, a palavra, de Deus, onde está, cheguei, numa igreja, uma vez, estava sentado, o menino, da mídia, veio para mim, disse, irmã, queria saber, o texto, o assunto, que a senhora, vai pregar, que é para botar, no, na mídia, eu disse, meu filho, eu não sei, qual é o título, que você vai botar, mas, eu vou pregar, sobre Abed Melec, ele disse, o que eu disse, é sobre Abed Melec, aí, ele foi para lá, daqui a pouco, veio o pastor, e disse para mim, irmã, os meninos, da mídia, estão querendo saber, o que é, que a senhora, vai pregar, eles querem, saber o assunto, para botar o título, eu disse, o menino, da mídia, já veio me perguntar, pastor, ele não entendeu, eu disse para ele, pastor, eu disse para ele, que vou pregar, sobre Abed Melec, pastor, olhou para mim, e disse, Abed o que? eu disse, pastor, o senhor está me ofendendo, porque Abed Melec e Baruque, são os meus heróis, do livro do profeta Jeremias, eu amo esses dois homens, Abed Melec e Baruque, Deus mandou a palavra explícita, para cada um deles, Baruque e o escrivão, eu disse, pastor, o senhor já leu o livro, do profeta Jeremias? Já, eu disse, não, passou por cima, o senhor ouviu dizer, que botaram, Jeremias na cisterna, na casa de Maquia, ah, eu sei, quem tirou de lá, foi Abed Melec, pastor, ah, pastor, 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 o que é que esse homem prega todos os dias? Mas isso não é tudo não, confunde uma coisa com outra, dizem bobagem, cadê a palavra? A minha palavra, está na tua boca, e no teu coração, cadê que está? Meus irmãos, Romanos 8, no versículo 29, a palavra diz assim, e a aqueles, que de antemão, Deus conheceu, a esses também, predestinou, para serem feitos, conformes, a imagem de seu filho, para que todo, para que seu filho seja, o primogênito, entre todos os irmãos, então, o plano de Deus, é que você, seja, igualzinho a Jesus, já pensou isso? Eu, ser igual a Jesus, pecadora? Como que Deus vai fazer isso? Preste atenção, nós, queremos, fazer, uma, 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 homenagem, ao pastor Nazareno, aí, eu digo, gente, o pastor Nazareno, vai fazer aniversário, vamos fazer homenagem, para esse homem, qual? Eu digo, vamos mandar fazer, uma estátua, do pai dele, e, a gente põe, na frente da igreja, na véspera, do aniversário, do pastor Nazareno, quando ele chegar, domingo, na igreja, ele vai ver, vai ficar feliz, com a homenagem, tudo bem, como é que vai ser, eu digo, aqui na igreja, nós temos, uma grande escultora, pastor Alcione, ela é uma grande escultora, vamos falar com ela, e ela vai esculpir, não é? na estátua, para fazer, igualzinho, ao pai do pastor Nazareno, aí nós vamos falar, com o pastor Alcione, ela disse, ai irmã, eu não posso fazer, por quê? Eu não conheci o velho, nunca andei com ele, nunca vi, não tenho a menor noção, mas, a pastora Neuza, pastora Neide, ela é uma excelente escultora, e ela viveu, com o pai do pastor Nazareno, ela conhece, os mínimos detalhes dele, aí, nós vamos falar, com a pastora Neidinha, pastora Neidinha, nós queremos isso, ela disse, tudo bom, eu vou fazer, nós vamos comprar, uma peça de alabastro, vamos dar para ela, ela puxa, a banquetinha dela, martelo, talhadeira, e começa, a trabalhar, naquela pedra, morta, fria, a imagem, do pai, do pastor Nazareno, um dia, ela diz assim, olha, o aniversário do pastor, vai ser domingo, nós precisamos, eu preciso que vocês, me deem, nós vamos botar, de sábado, para domingo, para estar, do amanhecer, o domingo, na frente da igreja, aonde que está o pedestal, botamos lá, durante a noite, depois do culto de sábado, todos vão para casa, a turma da estátua, vai ficar, põe lá, a estátua, do pai, do pastor, fica lá, quando é de manhã, vocês sabem, como é crente, não é, tudo fofoqueiro, todo mundo olhando, o pastor, o pastor desce do carro, chega na frente da igreja, ele olha, meu pai, é meu pai, é, como, a pastora Alcione, não poderia passar, para aquela pedra, a imagem do pai dele, porque ela não o conhecia, só quem, o conhecia bem, pôde passar, transferir, para uma pedra bruta e fria, a imagem do pai do pastor, quando, nós, confessamos Jesus, como o senhor e salvador, Jesus nos leva ao pai, o pai nos dá, o Espírito Santo, esse Espírito Santo, vai começar a esculpir, em cada um de nós, que éramos mortos pecadores, a imagem, de um filho de Deus, é, uma vez, no país de Gales, eu fui a uma conferência, cujo título era, o escultor silencioso, só sobre o Espírito Santo, como o Espírito Santo, vai fazer de mim, um filho de Deus, como? Primeiro, ninguém conhece, mais Jesus, do que o Espírito, e o pai, então, o pai me dá o Espírito, que vai fazer de mim, um filho igual a Jesus, de que forma? Eu, abro, a Bíblia, mas, quem vai abrir a palavra para mim, é o Espírito, por isso, que quem não é filho de Deus, lê isso aqui, e sai boiando, porque o Espírito, não abriu a palavra, a coisa mais triste, é você ouvir uma pregação, de quem, está boiando, o Espírito está onde? Dentro de você, não é? Não é? a palavra, está aqui fora, quando você se expõe, a palavra de Deus, o Espírito, daqui de dentro, incide na palavra, a palavra, incide para dentro, quem está no meio? Eu, lá na Bahia, vocês conhecem, filosofia baiana, baiana, é um povo filósofo, lá na ilha de Itaparica, tem aqui o caminho, tem o mar, mas, como o mar batia muito aqui, e a água vinha para a rua, eles fizeram um paredão, e botaram muitas pedras, então, quando a maré vem, bate ali, a água não entra, não sobe no estado, só que ali, junta muito marisco, e os mariscos, ficam quebrados, do embate da maré, ali, então, o baiano, lá da ilha de Itaparica, ele diz assim, no embate, da maré, contra os abróleos, quem entra pelo cano, são os mariscos, por quê? Os mariscos estão no meio, a maré vem de lá, bate, o paredão está aqui, a água volta, quem vai sendo quebrado, são os mariscos, você entendeu? eu estou aqui, eu abro a palavra, eu abro a bíblia, o Espírito Santo está dentro de mim, porque eu preciso dele, é que o pai me deu, não é porque eu sou boa, é porque eu preciso, esse Espírito veio, não é para eu ter milhares de seguidores, não é para eu dar ibope, não é para eu pensar que sou boa, é porque eu preciso, porque Deus supre a nossa necessidade, quando eu abro a palavra de Deus, o Espírito daqui incide na letra, a letra volta para cá, quem está no meio sou eu, eu vou, sendo transformada, pela ação da palavra, e do Espírito, 2 Coríntios 3, Paulo diz assim, que quando Moisés subiu o monte, para estar com Deus, ele ficou muito tempo exposto, a presença de Deus, e quando ele desceu, o rosto dele brilhava, o povo ficou maravilhado, só que com o tempo, o brilho foi desaparecendo, e Moisés, quando percebeu, que o brilho estava desaparecendo, ele cobriu o rosto com o véu, Paulo diz que conosco é diferente, esse Deus, que estava de fora, cuja glória incidia sobre Moisés, ele mudou de residência para dentro de mim, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, e daqui ele quer se expressar, e ele se expressa para a sua palavra, que Paulo diz, segundo a Coríntios 3, 18, e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar, na tua palavra, é como um espelho, diante do qual, nós vamos sendo, continuamente, transfigurados, num crescente esplendor, de um degrau de glória, em outro, em outro degrau de glória, isto vem do Senhor, que é o Espírito, que está dentro de mim, o Espírito veio, para me transformar, em filho de Deus, mas ele transfigura, mediante a palavra, como, ele vai fazer isso, na vida de quem, nem, nem gasta tempo, com a palavra, entendeu? Como é que, ele vai fazer? Se você não abre, a palavra de Deus, se você não dá tempo, ao Espírito, Jesus Cristo disse, olha, eu rogarei ao Pai, e ele, ele enviará, o outro, consolador, que ficará, no meu lugar, ele é o Espírito, da verdade, que vos guiará, toda a verdade, ele, vos ensinará, todas as coisas, e vos fará, lembrar de tudo, que vos tenho dito, então, o Espírito, vem, como professor, não é? Ele vem, para nos ensinar, se você, contrata um professor, você senta com o professor, você abre o livro, põe o caderno, pega a caneta, ouve, fica em silêncio, para ouvir, faz pergunta, não é? E o professor responde, a não ser que o seu professor, seja mudo e surdo, você faz isso, com o Espírito Santo, eu faço, mas, eu faço, eu, não estou entendendo, esse negócio aqui, vou buscar outra Bíblia, às vezes, eu estou com, dez Bíblias abertas, minha mesa, é uma bagunça, só tem Bíblia aberta, eu leio numa, e eu leio noutra, e eu leio noutra, e eu leio em francês, e eu leio italiano, e eu leio em inglês, e eu leio, eu leio, eu vou buscar, e eu vou perguntando, e chega uma hora, que o Espírito, faz assim, não precisa tanto, nega, olha aqui, o que está escrito, você pulou a vírgula, você não prestou atenção, senta, quanto tempo, você tem dado ao Espírito, ou você acha, que a pastora, vai fazer tudo aqui, acaba com isso, a pastora, a pastora, a pastora, a pastora, leva o rebanho, ao lugar, para ele receber o alimento, mas o pastor, não pode comer o alimento, ele tem que dar para a ovelha, você é ovelha, diz Jesus, ele lhe indica o alimento, mas ele não força você a comer, nós precisamos saber, e nós estamos definhando, hoje, a igreja está enfraquecida da palavra, é por falta do alimento, quando, esses dois discípulos, seguiram Jesus, mestre, Rabi, onde moras, ele estava dizendo, nós queremos te conhecer, Jesus disse, vinde, e vede, eles foram, ficaram com Jesus, eu tenho uma pergunta, para fazer, quando eu chegar no céu, Senhor Jesus, quem foi que fez o almoço? Porque eles ficaram, a Bíblia diz, que um dos discípulos, era André, o irmão de Simão Pedro, ele primeiro, achou o seu irmão, Simão, ele foi e disse, Simão, achamos, o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou para Jesus, achamos, olha, se eu disser para vocês, alguém viu meu marcador de Bíblia? estou procurando por ele, eu procuro em todos os bancos, na hora que eu encontro, eu digo, ei, achei meu marcador de Bíblia, eu não vou mais procurar, eu já achei, eu acho, e eu vou segurar, para não perder mais, porque que você vê, tanto crente, correndo de um canto para o outro, em busca de quem? Se já achou, o Jesus, que é pregado aqui, é pregado na Igreja Batista, é pregado na Assembleia de Deus, é pregado em todo canto, o que você vai buscar? Sossega, vai buscar a palavra, deixa o Espírito fazer a obra, que ele veio fazer, ele levou, Pedro para Jesus, olha, eu nasci numa família, meu pai era, protestante, minha mãe era católica, apostólica, beata, mariólatra, aqueles negócios lá, que vocês sabem, fui interna em colégio de freira, eu era organista, eu sei tudo quanto é missa, vivia assim, eu era crente, crente, sabe, crente, não danço, nunca dancei na vida, nunca fui na festa, não podia botar maiô, nem biquíni, Deus me defenda, não podia namorar, não podia beber, não podia fumar, nada disso, por quê? Porque eu sou crente, posso beber, não posso fumar, não posso dançar, por quê? Porque eu sou crente, me diga uma coisa, Adão lá no Éden, fumou, bebeu, ele não tinha nem outra mulher, para ele olhar as pernas, meus irmãos, só tinha a mulher dele, então nós precisamos parar de pensar, que pecado é, beber, fumar, não, isso, desagrada a Deus também, mas o maior pecado, que matou toda a humanidade, foi exatamente, exatamente, a traição, a usurpação, querer ser igual a Deus, eu, estava com 32 anos, crente, lá, no Iraque, tremo sul do Iraque, fronteira com Coet, na terra de Abraão, aconteceu a minha conversão, eu sei, o dia em que eu nasci de novo, eu tinha 32 anos, eu sei quem eu era, eu sei a diferença, porque me veio uma fome, por essa palavra, fome, 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 eu tenho fome, da palavra, porque quem está vivo, tem fome, é por isso, que eu amo tanto, essa palavra, porque eu sei, o que é ser crente, e eu sei, o que é ser filho de Deus, Deus, Deus não nos chamou, ninguém para ser crente, Ele nos chamou, como filhos, Ele nos quer, para Ele, Pedro, Jesus diz, para ele, tu és Simão, o filho de João, irmão, mas tu serás, chamado, Cefas, rocha, Pedro, porque Ele está dizendo, vem como estás, vem do jeito que o mundo está, e na sua vida, mas se você vier, eu vou fazer de você, um filho de Deus, é isso que Ele quer, Ele quer fazer a obra em você, lembra, capítulo 13 de João, Jesus chegou lá, tirou, a capa de cima, pegou uma bacia, a toalha, começou a lavar os pés, dos discípulos, e Pedro disse, você não vai lavar meu pé, imagina, ele disse, Pedro, se, eu, não te lavar, tu não tens parte comigo, o que é meu, sou eu que lavo, Pedro disse, ah, então lava logo, lava tudo a cabeça, ele disse, quem já está lavado, não precisa lavar, se não os pés, Ele quer lavar você, Ele quer, porque Ele sabe, que você é propriedade dele, então, quando nós vemos, você pode vir, do jeito que vier, porque Ele sabe, o que Ele pretende para você, já está tudo organizado, desde antes da fundação do mundo, o que Ele quer de você, mas, se você observar, esses dois discípulos, que eram discípulos de João Batista, um nós sabemos que é André, o outro não sabemos o nome, eles ficaram com Jesus, nunca mais voltaram para João Batista, porquê? Porque eles, seguiram Jesus, olhando para Jesus, e vendo nele, o Cordeiro de Deus, nós precisamos, chegar para Jesus, sabendo que Ele já levou, sobre si, toda a nossa iniquidade, o preço que Ele pagou, é completo, eu queria contar, terminar, contando para vocês, um momento, muito sério, falei sobre isso, semana passada, no Jardim do Getzema, quando Jesus Cristo, terminou a Páscoa, o jantar da Páscoa, a última taça, é a taça do grande ralelo, porque a Páscoa, ela é celebrada, a liturgia da Páscoa, é celebrada, pelas quatro taças, que Dush, que é a taça da santificação, Hagadash, que é a taça da explanação, a taça, da gratidão, e a taça do grande ralelo, do Salmo 136, então eles acabaram, o jantar da Páscoa, e Jesus desceu, com seus discípulos, cantando, o hino a Bíblia diz, e seguramente foi o Salmo, 136, ele desceu, passou pelo Vale do Quidrom, em vez de subir, o Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, ele desviou para cá, para o Jardim do Getsemane, que é um montezinho mais baixo, e ali, começou, a grande agonia de Jesus, quinta-feira à noite, e nós sabemos, que Jesus ali, fez três, vezes, a mesma oração, parecia uma reza, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás no céu, três vezes, alguns, acham, que a taça que Jesus, o cálice que Jesus não queria beber, era a morte de cruz, mas não é, porque Jesus, veio, com esse objetivo, essa era a missão de Jesus, a cruz, o escopo, o objetivo, e ele queria, nós lembramos, que quando Pedro, tentou dissuadí-lo da cruz, ele disse, arreda a Satanás, quando Jesus subia, para Jerusalém, ele disse, para seus discípulos, é necessário, que o filho do homem, acenda a Jerusalém, para sofrer muito, na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto, ele sabia, outros dizem, que o cálice, que Jesus Cristo, não queria beber, era o cálice, da humilhação, emocional, da cruz, porque todo crucificado, e apedrejado, ia, completamente despido, você pense o seguinte, Jesus Cristo, homem, ele jantou, ele comeu, o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão asmo, ele bebeu, das quatro taças, ele jantou, depois disso, ele vai preso, e começa, prende, açoita, leva para Pilatos, de Pilatos, vai para a casa de Anás, que é o sogro, do sumo sacerdote, Caifás, depois de Caifás, volta para Pilatos, de Pilatos, vai para Herodes, à noite, de Herodes, volta para Pilatos, aos socos, aos empurrões, chutes, e depois o amarram, vocês acham, que alguém ali, diz para ele, ei, Nazareno, você não precisa ir ao banheiro, não, porque era necessário, que tudo fosse feito, publicamente, para que ficasse provado, que ele não era filho de Deus, olha que humilhação, quando chegou de manhã, para levarem Jesus, para a montanha da caveira, que é o Calvário, a situação dele, era tão terrível, que tiveram medo, que ele não chegasse vivo lá, os dois outros, homens que iam crucificados, levaram a cruz deles, muito bem, mas Jesus, já tinha sofrido tanto, que pegaram lá, um homem, irmão Sirineu, para ajudá-lo, mas, não era esse, o cálice, que ele não queria beber, então, qual era o cálice, que Jesus, não queria beber, Jesus, está na cruz, todo, o tempo, que ele, estava na cruz, ele, estava de frente, para o pai, a primeira, palavra, que ele falou, foi, pai, perdoa-lhes, eles, não sabem, o que fazem, e a última, foi, pai, nas tuas mãos, eu entrego, o meu espírito, então, ele falou, sete vezes, durante, todo o tempo, que ele, estava na cruz, isso é conhecido, como os sete gritos, da cruz, as sete palavras, da cruz, mas, chega o momento, em que, vai acontecer, uma coisa, ele, vai ter, que beber, o cálice, se você, olhar, lá, para o início, da narração, de Gênesis, está escrito assim, no princípio, criou Deus, os céus, e a terra, a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas, sobre a superfície, do abismo, e o espírito, de Deus, pairava, sobre a superfície, das águas, e Deus, disse, haja, luz, e houve luz, e em seguida, Deus diz, haja, separação, entre luz, e trevas, separação, foi ordenado, que trevas e luz, estivessem separados, foi Deus, que ordenou, peça, a palavra de Deus, diz, em 1ª de João 1, no versículo 5, Deus, é luz, e nele, não há treva, alguma, mas, pecado, é treva, quando Jesus, está na cruz, ele, está de frente, para o pai, mas, chega a hora, em que, voluntariamente, ele, se transforma, numa, pústula, de pecado, ele, bebe, toda a maldição, e a morte, do pecado, e, pecado, é treva, e Deus, é luz, Jesus, agora, bebe, a morte, espiritual, e, quando, ele, se, torna, ali, na cruz, o mais vil, pecador, ele, está separado, do pai, porque, agora, ele, é treva, e, o pai, continua, sendo, luz, nessa, hora, ele, grita, o seu, grito, o meu, grito, o grito, que, nós, nunca, gritamos, porque, nós, não, noção, da santidade, ele, Eli, Eli, lama sabachtami, Deus, meu, Deus, meu, por que, me abandonaste, nessa, hora, ele, não vê mais, o pai, e, agora, cumpriu-se, a missão dele, ele, precisa, morrer, para que, eu, viva, e, nessa, hora, ele, diz, não, há mais nada, para fazer aqui, pai, nas, tuas, mãos, eu, entrego, o meu, espírito, não, antes, ele, diz, tudo, está, consumado, o preço, está, pago, eu, comprei, a humanidade, com a minha, vida, eu, morro, a morte, deles, para que, eles, vivam, a minha, vida, e, ele, morre, olha, esse, era um cálice, que, ele, não, queria, beber, era um cálice, da separação, ali, entre os céus, e a terra, Jesus, Cristo, pagou, o preço, de todos, os homens, quando, ele, ressuscita, ele, é dono, de todos, mas, ele, negociação, em que, ele, pagou, todo, o preço, mas, a última, etapa, de, qualquer, negociação, é o documento, com carimbo, você, compra, um apartamento, na caixa, econômica, quando, acaba, de pagar, no décimo, ano, eles, lhe dão, papel, você, pagou, tudo, mas, o apartamento, não é seu, você, tem, que, levar, o documento, de quitação, para o, cartório, de registro, de imóveis, deixa lá, quando, você, receber, o documento, com assinatura, do tabelião, o número, do registro, e o selo, do cartório, de imóvel, e você diz, é meu, está aqui, o selo, do cartório, de imóvel, assim, Jesus Cristo, pagou o seu preço, lá na cruz, mas, como é que ele, vai provar, que você, é propriedade dele, ele, sobe, e, manda o Espírito Santo, o Espírito Santo, é o selo, é a última, parte, da transação, de compra, quando, você, se rende, a Jesus Cristo, a Bíblia, diz, que, nesta hora, você, é selado, pelo Espírito Santo, a Bíblia, em quem, vós também, tendo ouvido, a palavra, da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, tendo, nele, também, crido, postes, selados, com o Espírito Santo, da promessa, o qual, é o penhor, da nossa herança, até o resgate, da sua propriedade, para a louvor, da sua glória, você está comprada, está, Jesus Cristo, pagou o seu preço, pagou, mas, você, é dele, não, até o dia, em que você, confessa, a Bíblia, diz, que, pelas tuas palavras, serás salvo, pelas tuas palavras, serás condenado, porque, a vida e a morte, estão no poder, da língua, se, no teu coração, creres, enquanto a boca, a confessares, Jesus, serás salvo, porque, no coração, se crê, para a justiça, com a boca, se confessa, para a salvação, na hora, que você ouve, o Evangelho, você crê, você se rende, você abre a boca, você confessa, Jesus, você, que foi comprado, por ele, agora, é carimbado, o Espírito Santo, agora, está em você, agora, você, é propriedade, exclusiva, de Jesus, por isso, nós, precisamos, levar a sério, a nossa vida, foi um preço, muito alto, e todos os dias, e todas as vezes, que nós, anunciamos Jesus, e as pessoas, se rendem, o amor de Deus, naquela hora, que elas, confessam Jesus, elas são carimbadas, elas são seladas, e agora, no reino do Espírito, anjos e demônios, sabem, quem é aquela pessoa, isso se chama, meus irmãos, igreja, desde o dia, em que o Espírito Santo, veio para a terra, vai fazer, dois mil anos, ele tem selado, filhos de Deus, na hora, que você, confessa, Jesus, como seu, único Senhor, suficiente Salvador, você é selado, com selo, de propriedade, de Deus, seu nome, é escrito, no livro da vida, para toda a eternidade, é preciso, que você, siga Jesus, vendo, nele, aquele, que já levou, a sua morte, que já levou, a sua maldição, que pagou, o seu preço, assim, você segue, com gratidão, siga, para conhecê-lo, e conhecendo, você o ama, e conhecendo, você o anuncia, como André, anunciou, para Pedro, achamos, o Messias, e você, traz, outras pessoas, para serem, transformadas, e é dessa, forma, que a igreja, vai se estabelecendo, a igreja, de Jesus Cristo, vai crescendo, e cobrindo, as multidões, amém, que Deus, nos abençoe, e nos guarde, que faça, resplandecer, seu rosto, sobre nós, e tenha, misericórdia, de todos nós.